Olá amigos, tudo bem? Pessoal, esses dias um seguidor falou o seguinte Ah Joel, muito bom, mas o que falta aqui é dinheiro Muito bom essas coisas, mas pecuária gasta muito dinheiro O dia que eu tiver dinheiro eu quero trabalhar com a pecuária Eu quero trabalhar nesses moldes Pessoal, o que que te falta? Será que realmente o que falta é dinheiro? Qual a sua expectativa para 2022? Como você enxerga esse ano 2022 sobre a sua vida? Como você se enxerga em dezembro de 2022? Algo importante nós precisamos entender E que as pessoas prósperas, as pessoas que crescem Elas sempre tem uma visão clara do futuro Elas tem uma visão clara e positiva de futuro Elas não olham a realidade presente O fato de elas não terem no presente Não faz com que elas não consigam enxergar o futuro Elas lá na frente Então você enxergar lá na frente Isso é muito importante Depois que eu comecei a praticar isso A ter uma visão mais clara do que eu quero Independente se eu tenho capital ou não As coisas começaram a acontecer Então assim Aqui nessa propriedade que vocês Visualizam aqui Esse ano 2022 Nós estamos em janeiro de 2022 Um ano atrás Quem me segue aí sabe que Aqui no meu Na minha arinha aqui Veio um vendaval forte Mas derrubou isso aqui tudo E eu tinha acabado de finalizar Nessa cobertura Tudo direitinho Só que na época Era o sistema mais simples Não era piso e tal Quando veio Foi o primeiro dia do ano Aconteceu que veio esse vendaval E buf Né Na hora talvez Passa aquele negócio E começa a reclamar Mas graças a Deus Minha mente já Consegui visualizar lá na frente Opa Caiu tudo no chão E agora O que que eu posso esperar Do próximo passo Né E ali Deus me deu a graça Que eu consegui visualizar Né Um confinamento Já visualizei o confinamento compacto Já visualizei Ele concretado Já visualizei Que antes eu trabalhava Que mais no período da seca Principalmente É Confinando o gado Mexendo com giro Então a gente trabalha Mas no período da seca No período das águas Era um barro pessoal Muito complicado E muitas das vezes O gado até perdia peso E aí Eu tive aquela visão clara Né Lá na frente Então comecei a visualizar Né O confinamento Bem Produzindo mais Não olhei as circunstâncias No momento Se olhar ali Realmente foi terrível Na época eu lembro Que muitos seguidores Entrou em contato Pô Joel Vamos te ajudar Mas Deus deu a graça Que eu consegui visualizar Algo melhor do que tinha No entanto No dia que aconteceu Eu falei A glória da segunda casa Será melhor que a primeira Então a visão clara Pessoal Do futuro Uma visão clara Do que você quer Isso é muito importante Mas não só a visão Depois de a gente ter a visão A gente começa a agir Em direção àquela visão Então isso fez a diferença E tem feito a diferença De muitas pessoas De sucesso Pessoas que crescem Né Primeiro é ter a visão Ter clareza Então você na sua propriedade Eu sempre tenho praticado isso Sabe E eu sempre procuro visualizar Por exemplo Esse ano aqui Nessa propriedade aqui Eu visualizei o seguinte Que até no final do ano Eu queira que aproveitar O máximo do potencial aqui Aproveitar o máximo Principalmente dos dejetos Né Do confinamento aqui Hoje nós sabemos O custo que está aí Para a adubação química Então eu quero aproveitar O máximo dos dejetos Hoje eu já aproveito Ele sólido Com um pouco do líquido Que eu jogo o churume Mas o que eu preciso fazer Eu preciso aprimorar isso Então Eu já visualizei Né A gente Produzindo aqui Um biofertilizante Então usado Desse churume Vou botar um Produzir o biofertilizante Então o que é a ideia A ideia É o que É desenvolver um biodigestor Ali Né Onde eu vou produzir gás E ao mesmo tempo O líquido Eu vou produzir o biofertilizante Para nós Jogarmos a pastagem Que quando ele Ele passa por um processo De fermentação ali Né No biodigestor A qualidade desse churume Desse adubo líquido Ele é bem superior Do que Se aproveitar a semente Um líquido Externo Né Então quando ele É protegido Ele é protegido Ali No biodigestor No biodigestor De forma aqueles gás Ali Então o resultado Realmente é muito grande Então o que é que eu Visualizei esse ano Até no final do ano Que eu preciso Arrumar um biodigestor Aqui Eu preciso produzir o gás Do gás Eu quero produzir a energia Tá Para me reduzir os custos Daqui Energia Seja para me usar Ela Nas minhas outras propriedades Lá em casa Ou mesmo aqui Tá Então assim Aproveitar o máximo Para o potencial Então essa é a minha visão Ah Joel Mas Você tem capital para isso? Não No momento eu não tenho Mas eu já estou visualizando E agora eu vou Agir em direção A essa visão Eu já vou agir Em busca disso Da mesma forma Eu quero deixar para vocês aí Um seguidor Como o seguidor falou O que eu preciso Para começar Agora eu preciso É de dinheiro Para me melhorar Minha terra aqui Está toda Passagem está degradada Eu tenho pouco gado Enfim Uma série de desculpas Mas a mensagem de hoje Ela é o seguinte Dê valor Ao pouco que você tem Pessoal Isso é muito importante Quando você dá valor Ao pouco que você tem Faz toda a diferença Então não é O tanto dinheiro Que você tem A sua área Não Dê valor ao pouco As pessoas que hoje São grandes Bem estruturadas Pode ter certeza Que elas começaram Com pouco Estilo Jobs O pessoal conhece Estilo Jobs Quem produziu O celular Mais conhecido O iPhone Que é o querido Celular do pessoal Ele começou No pouco Uma garagem Emprestada E lá ele teve a ideia Começou o projeto Pequenininho Sem capital Sem nada E hoje É uma das maiores Empresas do mundo Então Você pode começar No pouco Então a mensagem É o seguinte Dê valor no pouco O que nós precisamos entender É o seguinte Sempre dá Para usar O pouco Então na sua propriedade Você vai começar Dê valor ao pouco Ah já eu tenho Apenas uma cabeça Então faça a diferença Nessa uma cabeça Ser fiel Essa uma cabeça Que você tem Faz ela desenvolver Produzir o máximo Ah já eu minha área Que é tão pequena Então faça da sua pastagem Seja pequena Aproveite o máximo Dê o seu melhor Ou você Multiplica O pouco Que você tem Ou você é fiel Ao pouco Que você tem E esse pouco Ele pode se tornar Grande Ou você Enterra Né Deus Ele sempre Começa a obra E vai te Te incentivar Você começar No pouco Nós vemos vários Exemplos na Bíblia Né A pessoa que começa No muito Muitas das vezes A possibilidade dela Quebrar E ir para baixo Ela é muito grande Você vê exemplo De pessoas que ganham Na Mega Sena Ganham esses prêmios Aí Se você pegar o histórico Uma vez Pegaram o histórico Dessas pessoas Muitas delas Voltaram à pobreza Por quê? Porque não está preparado Para ter muito Então você ser fiel No pouco Isso é importante Então você Ah Seu pastor Todo é grado Você pode começar Começa lá Com mil metros Começa com dois mil metros Começa com um hectare Duas hectares Ah Eu preciso dividir Meus piquetes Começa Divide Faz um piquete Hoje Faz outra manhã Ah Joel Eu tenho Um gado Só uma cabeça Duas cabeças O lucro De ser muito pouco Mas começa Com ela Seja fiel Aprenda Dê valor Ao pouco O que nós precisamos Entender é o seguinte O pouco Que você sabe Tá É muito Para quem não sabe Nada E também O pouco Que você tem Pode fazer Diferença Para muitas pessoas Então né Pare de dar desculpas Ah Joel O dia que eu tiver dinheiro O dia que eu tiver isso Não Então como eu falei Teja uma visão clara Então imagina A sua fazenda Ela próstera Tudo funciona Do jeito que você imagina E agora Você vai começar Começar a agir Seja com uma cabeça Com duas Mas ser fiel Você vai trabalhar Com uma Mas Aquela uma ali Você vai fazer ela desenvolver Ganhar o máximo Você vai tratar uma cabeça Você vai usar todos os critérios Tudo que você tem aprendido Para quê? Dando o seu melhor Para que a hora que você tiver muito Aí sim você vai Poder prosperar Então ser fiel no pouco É muito importante Né É E você ser fiel no pouco Começar com pouco Já é o próximo passo Para você ir para o próximo nível Se você não começar Né Então você precisa acreditar E começar a agir Então isso é muito importante É Um algo grande Lá na frente É preciso iniciar agora Com um pequeno Né Se você ver a natureza As coisas de Deus Tudo começa Né A semente Você joga a semente Depois ela começa a germinar Ela vira uma plantinha Depois ela vira uma árvore Depois ela começa a dar frutos Então tem o prazo Tem o processo Então pare da desculpa Né Então Deus te chamou Para você ser fiel no pouco A Bíblia fala o seguinte Ser fiel no pouco Sobre o muito te colocar Então mesmo aí na sua propriedade Você pode ser fiel Ser fiel no pouco Né O gato você tomar uma água limpa Seja pouco Ou seja Tenha pouco gato Seja fiel Né Seu passo está começando a sujar Aí Está começando a vir as pragas Né Vai lá Com a enxada Ah já não tem maquinário Então começa com a enxada Há um custo para formar uma campineira De berca É muito caro Então começa com uma gemazinha Planta ela Ela vai multiplicar E depois você vai multiplicando Então tudo tem o início Você lembra lá dos milagres Lá que Jesus fez Né Cinco pães e dois peixinhos Né Aquele jovem lá Então através daqueles cinco pães E dois peixinhos Deus alimentou milhares de pessoas Mais de cinco mil pessoas Então através do seu pouco Que você vai utilizar aí Amanhã ele pode se tornar grande Mas o importante é você ser fiel Né Então aproveita o momento Que você mesmo Sendo pequeno Ou talvez não tem capital Para investir Investa o que você tem Né Tantas pessoas começaram a empreender Com pouco Muitas pessoas compravam Comprar água no supermercado Né Por oitenta Um real E sai no Semar para vender por dois reais Começou com pouco E hoje são grandes empresários A gente vê muitas histórias Muitos pecuários Começou com pouco gado Né Duas Três cabeças E foi multiplicando Para cinco Seis E foi aprendendo Aprendendo a negociar E aprendendo a dar valor no pouco Então assim A mensagem de hoje Que eu queria deixar para você É o seguinte Ser fiel no pouco Para de dar desculpas Deus sempre Vai fazer O teste Do pouco Com você É impressionante Né Então Deus Vai olhar para você Se você for fiel no pouco Naquilo ali Deus vai te honrar Então O que você pode fazer Né Né Então Visualize Né O que você espera Para 2022 Você está esperando o governo Você está esperando Nas próximas eleições Ah Se é a esquerda Que vai ganhar Não é a direita Que vai ganhar Você quer depender Você quer depender do governo Então independente do governo Que esteja Vai agir Vai fazer o seu papel Vai fazer O que você tem que fazer Então pessoal Não tem Então tem essa visão clara Né Do futuro Visualiza lá na frente Independente Do que você tem hoje Se você visualizar lá As coisas vão começar a acontecer A Bíblia fala que Sem fé É impossível agradar a Deus Então Deus se agrada De homens de fé Então você precisa ter fé Então você está aí com a sua propriedade Põe ela diante de Deus E começa a agir Né Entrega seus cinco pães Seus dois peixinhos Para Deus Está aqui Multiplica Né Ser fiel Né Deus vai fazer o teste Do pouco com você Então isso É muito importante Você ter essa visão Então para de dar desculpa Então a mensagem de hoje É essa pessoal Então veja assim Muitos seguidores Muitos otimistas Mas muitos assim Sempre no negativo É muito cara É muito dinheiro A fazer Ah não compensa Ah eu não tenho máquina Para cortar Preciso de uma máquina Ah Deus me livre Cortar na mão Cara Você quer crescer Começar a agir Você tem que começar A cortar na mão Depois passa Para uma roçadeira Depois da roçadeira Você tem que ir com o mico Trator Não sei Mas comece Né Ser fiel Isso faz toda a diferença Então se você ser fiel Você buscar conhecimento Pedir a Deus Sabedoria Você vai prosperar É Para você comercializar Você pode ganhar Talvez você tem pouco gado Né Não tem dinheiro Mas você pode Deus pode te dar sabedoria De você comercializar Você ganhar na compra Ganhar na venda Você fazer uma rede de contatos As pesquisas mostram Pessoal Que mais de 80% Né Dos grandes empreendimentos Do que a gente Do que você faz Você prosperar Que você ganha Está ligado A rede de contatos Está ligado aí Ao network Então você tem Uma rede de contatos Por exemplo Se você tem Uma rede de contatos De vários clientes Que compram gado Você tem isso E você tem Uma rede de contatos De clientes Que vendem gado Você vai fazer Ali o Transição Então a rede de contatos É muito importante Então O seu problema Não é dinheiro Não é o que você tem O problema de muitas pessoas É porque elas não são fiel Para o pouco que tem Então dê valor Né Ser fiel no seu povo Você tem um pastinho pequeno Ser fiel a ele Dê o seu melhor Na entrada do seu gado Como se você tivesse Muitas coisas Muitas pessoas falam assim Ah O dia que eu tiver Muito gado Aí eu começo A utilizar esse processo Aí Né Quando eu tiver Bastante dinheiro Eu tiver um confinamento Eu tiver uma área Uma pastagem Toda formada Tudo o que quiser Aí sim eu vou utilizar Não Então comece hoje Né Do jeito que a sua propriedade está E vê o que você pode melhorar Então comece Né Faz a listagem Do que você precisa O que você almeja ter E onde você pode começar Então comece com as suas forças Então isso é muito importante Tá bom meus amigos Outra coisa Só lembrando pessoal aqui Ó Do lançamento do aplicativo Da Universidade Federal de Viçosa Esse aplicativo pessoal Que vai ensinar você Né Reduzir os seus custos Vai ensinar você A montar a sua dieta Esse aplicativo pessoal Eu vou te falar Eu tenho utilizado ele Tá Fiz teste com ele Esse aplicativo Pra quem que realmente quiser Vai fazer Uma revolução Na pecuária no Brasil Aquela informação Que nunca chegava na ponta Aí Agora ela vai chegar Então assim Basta você querer Então Reserva aí na sua agenda 1, 2, 3 e 4 de fevereiro Nós vamos focar Eu vou mostrar pra vocês Como funciona esse aplicativo Como você vai trabalhar Mesmo você não tendo conhecimento Nada de nutrição Tá Então o que você precisa O conhecimento básico Nós vamos estar passando pra você Ok Então tá aí pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser